E o Atlético Goianiense já tenta dar a resposta, o corte pra dentro pra bater pro gol, que bola perigosa na finalização do Rafinha, o Jefferson tava de olho, a bola parece ter dado uma variada E ela passou pertinho ali do travessão, dando um susto no Jefferson Aí a tentativa do Daniel Carvalho, né, tocando pro Lulinha, que deixou passar, voltou no Lulinha, livrou-se, marcação, Lulinha, bateu o cruzado, o Rafael na pequena área tirou Toque ruim ali, mas o Ailton ainda tenta aproveitar, lançamento, posição legal, dominou o Arthur, bateu o Jefferson Recebeu na área, em condição legal, bandeira, deu ok ali pro lance, realmente havia posição legal, Gilberto saiu meio atrasadão ali devagarinho E o chute do Arthur, pro Jefferson que espalmou Tem agora o escanteio Atlético Perna esquerda levantou pra área, Arthur Gol, não vale, subiu a bandeira, marcando impedimento do Arthur Cabeçada Que não deu nenhuma chance de defesa pro Jefferson O Arthur foi reclamar, olha só, a gente tá vendo Mais uma vez A marcação ali do impedimento, tava um pouquinho à frente, né, inclinado já ali à frente com o corpo, né O Arthur, cabeçada inapelável, não dava ali pro Jefferson A bola pro Rafinha, vai pintar cruzamento A bola no travessão Incrível essa bola do Rafinha, né, ele cruza a bola, toma um efeito E vai no travessão Eder falta pra cima do Eder De novo pra você o lance do Rafinha, ele cruzou, pegou mal na bola e quase faz um golaço Recebe livre de marcação o William Arão, colocou na frente, arriscou de longe A bola passa à direita no gol do Márcio Com liberdade agora o William Arão Mas arriscando de longe Aí de novo, passou, arriscou o chute A bola passou pertinho Que bela jogada agora do Diego Jardel Ele driba o Rafael de novo o lance pra você Bate de trivela, né, de três dedos, a bola ganha aquela curva Aí a bola aqui chega na frente pro Elvis Acelera o Botafogo Elvis pra cima da marcação Ainda o Elvis, bateu pro gol Márcio! Numa defesa de grande dificuldade, né Porque o chute foi forte, foi rasteiro, foi no canto O Márcio se estica E chega com as duas mãos na bola de novo o lance pra você Disparou o Rafinha, tocou pro Arthur O Jefferson saiu, o Arthur driblou Perdeu o ângulo, bateu O jogo na rede por fora Por pouco, o Atlético Goianiense não abre o placar No contra-ataque E que contra-ataque espetacular, hein Só faltou a finalização precisa do Arthur Claro, né, que foi atrapalhado pelo Jefferson Que saiu bem O Arthur teve que driblar Perdeu o ângulo Agora ele fez o toque Arriscou o chute do Gilberto Uma bomba essa finalização Foi do Thomas O jogador que entrou agora há pouco E soltou uma pancada Arriscou o jogo Arriscou o jogo